Os discípulos e apóstolos de Jesus certamente não tiveram vidas fáceis, e suas mortes foram tudo, menos pacíficas. Tradições antigas que detalham as mortes dos apóstolos de Jesus, apesar de suas diferenças, concordam quase unanimemente que encontraram fins trágicos. Na verdade, qualquer pessoa que busque descobrir como cada apóstolo morreu, encontrará relatos horríveis. Cada história é mais chocante do que a anterior, com várias narrativas de crucificação, apedrejamento, esfolamento, espancamento, degola e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. Hoje desejo compartilhar com vocês nesse vídeo tudo o que se sabe sobre como os doze discípulos e apóstolos de Jesus encontraram o fim de suas vidas. Incluirei também na lista o apóstolo Matias, que sucedeu a Judas Iscariotes no grupo dos doze apóstolos, e Paulo, o último dos apóstolos da Bíblia. Antes de discutirmos especificamente a morte de cada discípulo e apóstolo de Jesus, precisamos reconhecer que, com exceção de dois deles, a Bíblia não fornece mais detalhes sobre como os outros apóstolos morreram. Portanto, tudo o que sabemos sobre esse assunto deriva de tradições cristãs antigas. Alguns desses relatos foram registrados em escritos que datam do período logo após a Era Apostólica. Antes de prosseguirmos, peço gentilmente que apoiem o canal com um like. E, é claro, inscrevam-se e ativem o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. Algumas tradições são bem documentadas e podem ser encontradas em obras escritas por antigos historiadores e pais da igreja. Outras, no entanto, não são muito confiáveis e parecem ser apenas lendas dos primeiros séculos do cristianismo. No entanto, é importante entender que as tradições, sejam as mais confiáveis ou as mais obscuras, nunca podem ser equiparadas ao texto bíblico. As antigas tradições cristãs são intrigantes e muitas vezes muito úteis para nos ajudar a compreender os eventos e o contexto histórico dos primeiros anos da igreja primitiva. No entanto, essas tradições não são a Bíblia. Além disso, discutir como os apóstolos de Jesus morreram não é tarefa fácil, porque essas antigas tradições oferecem versões diferentes de suas mortes. E as narrativas frequentemente confundem e misturam fatos e personagens históricos. No entanto, aqui tentarei manter a maior distinção possível nesse aspecto, baseando-me no que é mais amplamente aceito na teologia histórica. Tiago, filho de Zebedeu, tem a distinção de ser o único apóstolo cuja morte foi documentada no Novo Testamento, além de Judas Iscariotes, é claro. Portanto, de todos os relatos que detalham as mortes dos apóstolos, este é o único que podemos confiar plenamente. Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, foi o primeiro entre os apóstolos a ser martirizado. Isso ocorreu durante a perseguição judaica, a OS Primeiros Cristãos, instigada pelo rei Herodes Agripa I, neto de Herodes, o Grande, e sobrinho de Herodes Antipas. Portanto, o primeiro governante a perseguir os cristãos na igreja primitiva foi o neto do rei, que buscou matar o recém-nascido Jesus, ordenando o massacre dos bebês em Belém, e sobrinho do governante que decapitou o profeta João Batista e teve um papel na condenação de Jesus Cristo. No capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, lemos que Herodes Agripa estendeu suas mãos para afligir os cristãos. Foi nesse contexto que ele matou o apóstolo Tiago à espada e também aprisionou o apóstolo Pedro. A morte de Tiago ocorreu por volta do ano 40 e 4 anos depós de Cristo, e o fato de ele ter morrido à espada indica que provavelmente ele foi degolado. De acordo com algumas tradições, André, irmão de Pedro, foi morto na Grécia, na província romana da Acaia, mais especificamente em Patras, após evangelizar a esposa do proconsul local. Ele morreu crucificado em uma cruz em forma de X, pois não se achava digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus. No entanto, antes de sua crucificação, André suportou uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. Devido a essa tradição, esse desenho de cruz tornou-se conhecido como a Cruz de Santo André. As contas detalhando a morte do apóstolo Filipe são bastante confusas, especialmente porque essas histórias parecem confundir o apóstolo Filipe com o Filipe, o evangelista, um diácono da igreja de Jerusalém. Portanto, algumas tradições dizem que ele foi crucificado, outras que ele foi apedrejado. Alguns afirmam que ele foi tanto apedrejado quanto crucificado, e outros ainda dizem que ele foi enforcado. Há até uma tradição que afirma que ele morreu de causas naturais. No entanto, a tradição mais conhecida sobre a morte de Filipe sugere que ele dedicou seu ministério à pregação do evangelho na Anatólia, e acabou sendo morto na região da Frígia, por crucificação e apedrejamento. O apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Nathanael, é um dos discípulos de Jesus mais misteriosos, pois praticamente não há fontes confiáveis sobre sua vida após o ministério terreno de Jesus. Algumas tradições, no entanto, afirmam que, depois de dedicar sua vida à disseminação do evangelho em várias regiões, ele foi esfolado vivo. Outros relatos mencionam que, além de ser esfolado, Bartolomeu também foi crucificado. Algumas versões sugerem que ele foi espancado até a morte ou decapitado. Há muitas especulações sobre o fim da vida do apóstolo Tomé, baseadas em lendas e antigas tradições. Algumas dessas tradições afirmam que Tomé foi missionário nas regiões da Síria e da Índia, e que sua morte ocorreu no sul da Índia, onde ele foi supostamente empalado por seguidores de religiões locais. Algumas tradições cristãs sugerem que Simão, o Zelote, foi martirizado em uma idade muito avançada durante o reinado do imperador Trajano. No entanto, como acontece com os outros apóstolos, existem diferentes versões sobre sua morte. Algumas afirmam que ele foi crucificado, outras sugerem que foi queimado vivo, e outras afirmam que ele foi cerrado ao meio. De acordo com algumas tradições, Judas Tadeu foi um grande missionário que evangelizou várias regiões do Império Romano até ser martirizado. Existem também diferentes versões sobre sua morte, que sugerem que ele foi morto a golpes de lança, espancado até a morte, ou teve a cabeça separada por golpes de machado. Curiosamente, algumas antigas narrativas ligaram as mortes de Judas Tadeu e Simão, o Zelote, afirmando que ambos os apóstolos foram espancados até a morte por golpes de machado, por uma multidão liderada por sacerdotes pagãos na Mesopotâmia. Mateus foi o apóstolo que trabalhou como coletor de impostos antes de seguir Jesus. Existem muitos relatos sobre o possível martírio de Mateus. Até mesmo uma tradição afirma que ele morreu de causas naturais. No entanto, a versão mais amplamente aceita sobre a morte do apóstolo Mateus é que ele foi morto na Etiópia, provavelmente por uma espada. Há uma significativa confusão em torno da morte do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o menor. De fato, algumas tradições confundem erroneamente esse Tiago com Tiago, autor de uma das epístolas do Novo Testamento. No entanto, considerando tradições que claramente diferenciam Tiago, filho de Alfeu, de qualquer outro personagem bíblico com o mesmo nome, existem relatos antigos que sugerem que ele pregou o Evangelho em partes do Egito e foi crucificado lá. De todas as contas da tradição cristã relativas às mortes dos apóstolos, a mais conhecida é a do apóstolo Pedro. Os escritos dos pais da igreja afirmam que Pedro foi martirizado em Roma por volta de 68 d.C., durante a perseguição instigada pelo imperador Nero. De fato, a execução de Pedro ocorreu em um local conhecido como Circo de Nero. A tradição relata que Pedro estava destinado a ser crucificado da maneira convencional, mas ele se recusou a morrer da mesma forma que seu grande mestre, Jesus Cristo. Portanto, ele solicitou que os romanos o crucificassem de cabeça para baixo. João foi o último dos apóstolos de Jesus a falecer. De acordo com a tradição, ele foi severamente perseguido e torturado. Há até um antigo relato afirmando que ele foi jogado em uma caldeira de óleo fervente. Mas milagrosamente sobreviveu. Mais tarde, João foi exilado na ilha de Pátimos, onde recebeu revelações do Senhor registradas no livro do Apocalipse. Após a morte do imperador Domiciano, João foi libertado de Pátimos e viajou para Éfeso, onde viveu até uma idade avançada e faleceu de causas naturais. Judas foi o primeiro dos doze discípulos a falecer. No entanto, ao contrário dos outros, ele não foi martirizado em nome de Jesus. Em vez disso, foi ele quem traiu o Senhor, entregando-o por trinta moedas de prata. Mateus relata que após essa traição, Judas Iscariotes tentou devolver a prata a OS sacerdotes, mas eles se recusaram a aceitá-la. Lucas, no livro de Atos, detalha a morte horrenda e terrível do discípulo traidor, afirmando que ele se partiu pelo meio, derramando todas as suas entranhas. Parece que o corpo de Judas permaneceu pendurado no local da execução até se romper ao meio. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes entre os doze apóstolos. Algumas tradições dizem que ele ministrou na Etiópia e depois foi para a região do Cáucaso, onde, segundo a tradição, foi crucificado. Outras tradições sugerem que ele foi decapitado por judeus na Judéia, e outras ainda afirmam que ele morreu de causas naturais em Jerusalém. Paulo foi o último dos apóstolos. Embora não fizesse parte dos doze, foi escolhido por Cristo ressuscitado para ser o apóstolo dos gentios. Assim como a tradição sobre a morte de Pedro, a conta da morte de Paulo é considerada confiável. De acordo com os registros, Paulo foi decapitado em Roma, durante o reinado do imperador Nero, por volta de 67 d.C., na mesma perseguição que levou ao martírio de Pedro. Sua segunda carta a Timóteo reflete seus momentos finais antes do martírio. Em conclusão, mais importante e significativo do que saber como os apóstolos de Jesus morreram, é entender que eles dedicaram suas vidas à causa do Evangelho. Eles foram verdadeiros seguidores de Cristo. O Senhor Jesus frequentemente falou sobre o custo do discipulado durante seu ministério terreno, e esses homens estavam dispostos a pagar esse preço. Eles sacrificaram seu bem-estar e renunciaram às próprias vidas, não para que seus nomes fossem lembrados na história, mas para que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado entre todas as tribos, línguas e nações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto